As empresas de aviação alegaram que tinha que cobrar a bagagem dos passageiros para baratear as passagens de todos. Isso foi há dois anos atrás. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, decidiu então cobrança de todas as bagagens. Nós agora conseguimos suspender essa cobrança. Por que motivo? Porque aquilo que as empresas falavam não se comprovou. As passagens não tiveram seu preço reduzido. Ao contrário, aumentaram. Logicamente, nós vamos defender o consumidor. E defender o consumidor agora é exatamente garantir a gratuidade da bagagem. O Bolsonaro, quando veta esse artigo da lei aprovada, ele quer atender as empresas de aviação. O que é um absurdo. É garantir a essas empresas mais receita e não menos valor no preço da passagem. Para terminar, ele diz que o PT faz isso porque gosta de pobre. É verdade. Nós sempre defendemos os mais pobres. Nós sempre defendemos aqueles que mais precisam. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é a tremenda injustiça que se faz com a maioria do povo brasileiro. Desemprego. Péssimas condições de vida. A situação da moradia popular piorando porque eles cortaram o recurso do Minha Casa Minha Vida. E agora a reforma da Previdência, que vai impedir, eu estou falando impedir, que milhões de brasileiros possam se aposentar. Além de que aqueles que conseguirem se aposentar vão ganhar ainda menos do que ganham os que já se aposentaram. Por isso, minha gente, os pobres desse país podem continuar contando com o PT. Nós vamos continuar trabalhando para defender aqueles que mais precisam. Com o Bolsonaro gostando ou não gostando. Essa é a nossa missão. A minha tendência é vetar, não é pelo autor ser do PT não, tá? Se bem que é um indicativo. É um indicativo, PT, a gente... Porque os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, tá? Eles gostam de pobre. Eles gostam de pobre. Eles gostam de pobre. Eles gostam de pobre. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.